Você tá cansado de ter que pesquisar em vários lugares aí pra saber quanto que vai render uma aplicação? É chato pra caralho não saber fazer as coisas, não é mesmo, véi? Pode ficar suave, fica tranquilinho, que nesse vídeo aqui eu vou te entregar todas as formas e todos os cálculos que são feitos pra achar a resposta que você tá procurando. Então fica aí nesse vídeo até o final pra aprender tudinho. Opa, meu nome é Roger, você está no Roger Invest e bora aprender? Primeiro eu tenho que falar que tem um bilhão de cálculos aí atrás do mundo dos investimentos. Tem cálculo pra descobrir duas mil coisas sobre renda fixa, tem outros dois mil cálculos pra saber coisas sobre renda variável, tem uns cálculos específicos pra ação, outros cálculos específicos pra FIIs, tem cálculo pra valuation, pra hedge, pra derivativos. Nossa, tem muito cálculo, muito cálculo. Então nesse daqui eu vou falar só os mais usados, os comumente usados e os mais simples, pra você já conseguir pegar aí, já desembolar aí nos seus cálculos e não precisar ficar olhando pra nenhum e já adiantar a sua vida. O primeiro, a base de tudo aqui pra saber pra gente ou menos quanto vai render a sua aplicação de renda fixa, que você já tem ali a taxa certinha e o tempo que ele vai ficar aplicado, é o famoso juros composto. É aquela famosa fórmula do juros composto que você aprendeu na escola, acho que nunca ia usar, mas essa é uma das raridades que acontece quando você precisa usar alguma coisa que você aprendeu na escola. Então fica de olho aí. Ah, esse juros composto maravilhoso, esse juros composto. A fórmula é a seguinte, o montante é igual, o valor aplicado vezes, abre parênteses, 1, mais a taxa, fecha parênteses, elevado ao tempo. Aí vale lembrar aí, se a taxa estiver em mês, aí o tempo tem que estar em mês também. Se a taxa estiver em ano, o tempo tem que estar em ano, eles tem que seguir aí, tem que estar sempre colados, sempre interligados, digamos assim. Nós já temos a fórmula, agora é só descobrir os dados, né? O montante, vamos descobrir, esse é a incógnita, o capital inicial. Você que vai decidir o tempo, você descobre antes de aplicar e a taxa não é a que está na escrita na corretora, não é aquela que está escrita na plataforma da corretora, não. Tem outro cálculo por trás disso aí, tem um cálculo para descobrir qual é a taxa real. Dessa vez, nós iremos usar a fórmula para descobrir o rendimento real de uma aplicação. E a fórmula é a seguinte, 1, mais a taxa que você está contratando, sobre 1, mais o IPCA do período. Achou esse resultado aí, você vai fazer menos 1, depois fez menos 1, vezes 100. Aí o resultado que sai dessa segunda fórmula do rendimento real, esse resultado que vai ser o que você vai usar na fórmula dos juros compostos. E vale lembrar que essa daqui é a taxa anual, porque lá na corretora eles também te mostram a rentabilidade anual. Então, fez essa conta aqui agora do rendimento real, vai ter o resultado da rendimento real anual. Se quiser passar isso para o mensal, tem mais uma fórmula. E não é só dividir por 12, não. Tem uma fórmula aí chatinha. Dividir por 12 é a conta de padaria. A fórmula dessa vez vai ser, abriu parênteses, 1, mais a taxa anual, fechou parênteses, elevado a 1 dozeavos, fechou mais um parênteses, menos um, fechou mais um parênteses, vezes 100. Parênteses, colchete, chave, você sabe ela. Mas e aí, Roi, e se for uma aplicação de rentabilidade híbrida? Adivinha? Tem uma fórmula, parceiro. Isso mesmo, tem uma fórmula para descobrir quanto que vai render essa aplicação híbrida aí. Se, por exemplo, eu estar rendendo IPCA mais 5% ao ano e IPCA do período ali é 2%, então não vai estar rendendo... Eu esqueci quanto que eu falei. IPCA mais 5? Então não vai estar rendendo ali 7% não. Conta de padaria mais uma vez. Tem a fórmula. Dessa vez a fórmula vai ser, abriu chave, abriu conchete, abriu o primeiro parênteses ali, aí vem 1, mais a primeira taxa, fechou parênteses, vezes, abriu outro parênteses, 1, mais a segunda taxa, fechou mais um parênteses, aí vai ter o resultado. E desse resultado você subtrai 1, fechou as chaves, vezes 100. E aí você vai ter a porcentagem real daquele rendimento híbrido ali. E aí o que você faz com essa taxa? Joga na fórmula do juros compostos como você já sabe. Mas, e se você quiser saber o quanto uma aplicação sua rendeu até aqui? Pô, Roger, não sei, Roger. Tem uma fórmula, jovem, tem uma fórmula. A fórmula dessa vez vai ser, abriu o colchete, abriu ali o parênteses, o valor atual sobre o valor aplicado, fechou parênteses, menos 1, vezes 100. Deixa aqui nos comentários se você quer saber uma fórmula exata. Não fecha o vídeo ainda não, não fecha o vídeo ainda não. Eu vou deixar um e-book aí sobre como investir em ações. Esse e-book é para o iniciante, esse e-book é para o intermediário. Então passa lá, que com certeza você vai aprender bastante. Eu espero ter matado as suas dúvidas sobre esse assunto. Se você curtiu, se você aprendeu alguma coisa, qualquer coisa que eu falei, agrego algum conhecimento, algum valor a você, deixa o like e se inscreve no canal e bora aprender.